A atriz Letícia Sabatella é um dos grandes nomes da televisão brasileira No entanto, ela que é conhecida pelo talento e também pela beleza Surpreendeu os fãs ao mostrar o seu rosto idoso E a gente tem inclusive um vídeo para mostrar para você Com um depoimento emocionante da Letícia Sabatella Que eu pergunto para você de 0 a 10 Que nota essa grande atriz merece Diz aí nos nossos comentários Pedindo sempre o seu like, o seu joinha Faz toda a diferença para a gente Realizar o nosso trabalho Porque o YouTube divulga para outras pessoas E se você ainda não está inscrito aqui no canal Por gentileza, é só clicar no botão da inscrição Vê que se Sabatella publicou um vídeo nas suas ficas sociais Em que aparece com o rosto idoso Muita gente tentou entender o que estava acontecendo Mas no próprio vídeo a Letícia explica o que teria acontecido Vamos ver as imagens Olha só Ela chega a chorar Você se vê Daqui a 20, 30 anos É isso né Ela ficou aí idosa por conta de um filtro E a imagem surpreendeu a todos E aí E aí